Olá, crianças, tudo bem? Bom dia! Nossa aula de hoje é de língua portuguesa, a fábula em prosa, a cigarra e a formiga. As páginas estudadas são 62 a 64, exercício do 1 ao 6 e página 65, exercício 8. E a tarefa de hoje é estudar para a prova de língua portuguesa. Atividade 136 e 137, a fábula em prosa, a cigarra e a formiga. Vamos fazer a leitura da fábula? Leia com muita atenção. Era inverno e as formigas botaram para secar os grãos que a chuva molhava. Uma cigarra faminta lhes pediu o que comer, mas as formigas lhe disseram, por que você também não armazenou os alimentos durante o verão? Não tive tempo, respondeu a cigarra. No verão produzi várias canções. As formigas completaram. Coma com a gente e depois, por favor, cante. E começaram a dançar. Esse texto é um texto adaptado para fins didáticos, tá bom? O que podemos observar aqui nesse texto, essa fábula escrita em prosa, né? Nós podemos observar que eles são as frases, as frases são longas, são extensas, também tem frases mais curtas. O poema já são escritos em versos, que são frases pequenas. O grupo de versos formam as estrofes, né? E a prosa, ela é formada por parágrafos. Então, esse texto aqui é uma prosa e ela é formada por parágrafos. Vamos contar quantos parágrafos tem? É, ó, primeiro parágrafo, aqui é o segundo, terceiro, o quarto e o quinto. Então, essa prosa tem cinco parágrafos. Com base nos dois textos lidos sobre a cigarra e a formiga, reflita. O poema e a fábula têm as mesmas personagens? Então, crianças, tem no poema e na fábula são as mesmas personagens, que são a cigarra e a formiga. A história narrada nos dois textos é igual ou é diferente? As histórias são parecidas, né? Na primeira, a cigarra e a formiga, elas juntaram a arte com sabedoria. A formiga sabia cozinhar e a cigarra sabia cantar. Então, elas juntaram as duas enquanto uma cozinhava, a outra cantava. E nesse texto, aqui, uma ajudou a outra. A cigarra já não guardou comida, ela ficou o quê? Produzindo canções. Mas as formigas ajudaram ela. As formigas falaram, então, primeiro você coma a nossa comida e depois, em troco disso, você vai cantar para nós. E assim, elas se divertiram e cantaram. Viraram até amigas, né? Os dois textos foram escritos da mesma maneira? Não foi escrito. O primeiro texto que nós lemos estava escrito em poema, né? Que são versos e o conjunto de versos forma as estrofes. E essa prosa é escrita com versos longos e é formado por parágrafos, né? Em caso negativo, quais são as diferenças? Nós acabamos de comentar. De qual das duas versões você gostou mais? Do poema ou do texto em prosa? Por quê? Essa pergunta, crianças, comentem com a família. Fala pai, mãe ou irmão, quem está com você? O adulto que estiver com você? Você fala que na aula, na primeira aula da semana passada, nós lemos o texto em poema e hoje nós fizemos a leitura da fábula em prosa. E você observou a diferença das duas e você vai comentar com eles a parte que você mais gostou. Qual que você mais gostou? A prosa ou na forma de poema, tá bom? Vamos fazer os exercícios? Exercício 1. Nas duas versões, a cigarra precisa de ajuda. Em qual época do ano? Então, olha lá. Letra A, na primavera, B, no verão, C, no outono, D, no inverno. Então, qual é a estação do ano, a época do ano que a cigarra precisou da ajuda das forminhas? Você vai parar, vai pensar e vai assinalar uma dessas quatro alternativas, tá? No exercício 2. No texto em prosa, olha lá, vamos grifar, ó, em prosa, as formigas questionaram a cigarra sobre um fato. Qual é esse fato? Então, lá no texto em prosa, as formigas questionaram a cigarra. Mas por que que elas questionaram? O que que aconteceu? Aí você vai escrever aqui qual é esse fato, tá? 3. Diante do questionamento das formigas, qual é a resposta da cigarra? Então, aqui no exercício 3, você vai colocar, responder o que a cigarra respondeu para as formigas, tá? Com suas palavrinhas. Exercício 4. Ao saber que a cigarra tinha produzido várias canções durante o verão, As formigas respondem, coma com a gente e depois, por favor, cante. Essa resposta significa que as formigas A. Tinham a intenção de ajudar a cigarra? B. Não se importaram com a situação da cigarra? C. Não ajudariam a cigarra, pois ela não trabalhou durante o verão. D. Ficaram tristes com a situação da cigarra. Então, você vai pensar o que significa essa reação das formigas, tá? E você vai assinalar uma dessas alternativas. Preste bastante atenção. 5. Analise o comportamento das formigas e responda. Foi certo ou foi errado? A atitude que as formigas tiveram com a cigarra, vocês acham que foi certo ou foi errado, tá? Então, é uma resposta pessoal. Você vai responder aqui e justificar e explicar o porquê você acha certo ou o porquê você acha errado, tá bom? Exercício 6. As formigas são capazes de organizar sociedades complexas, nas quais todos os indivíduos trabalham em harmonia e as tarefas são bem divididas entre eles. Em um formigueiro, existem, além da rainha, as sentinelas, que são a segurança, as operárias, que fazem os túneis dos formigueiros e que buscam alimentos e as enfermeiras, que elas cuidam das larvas. Observe a imagem a seguir e explique o que ela nos fala e nos faz pensar. Criança, essa é uma resposta pessoal, tá? Você vai observar essa imagem que tá uma formiguinha segurando na outra, né? Eles estão uma ajudando na outra, né? Então, essa atitude delas, essa imagem, o que que te faz pensar? Aí você vai escrever com suas palavrinhas e explicar também, tá? O porquê que você pensou dessa forma. 8. As formiguinhas precisam chegar até o formigueiro. Ajude-as a encontrar o caminho. Então, observe que as formiguinhas estão aqui em cima, né? Aqui nas flechas e ela precisa chegar aqui embaixo. Então, ajude-as a chegar no formigueiro. Agora, vocês vão pausar o vídeo, fazer os exercícios com muita atenção e retorne para fazer a correção, tá? Vamos lá? Você é capaz! Vamos para a correção? No exercício 1, vocês tinham que descobrir em qual época do ano, né? Então, nas duas versões lá da história, a cigarra precisava de ajuda. Então, qual a alternativa correta? No inverno, né? Então, no inverno, a cigarra precisava de ajuda. Na número 2, vocês tinham que responder. No texto em prosa, as formigas questionam a cigarra sobre um fato. Então, que fato era esse? As formigas questionam a cigarra sobre o fato de não ter armazenado os alimentos, né? Enquanto as formigas estavam lá arduamente trabalhando, a cigarra só cantando, né? Só curtindo a vida boa. Quando veio o inverno, o que aconteceu? A cigarra ficou sem alimento e sem casa. E aí, as formigas questionaram ela, né? Por ela não ter armazenado os alimentos. Número 3. Diante do questionamento das formigas, qual foi, então, a resposta da cigarra? A cigarra diz que não tinha tempo, né? Por não ter tido tempo, porque ela produziu várias canções. Então, ela teve aí uma bela desculpa, né? Que ela não quis trabalhar porque estava cantando, produzindo canções. No número 4, vocês tinham que responder, né? Ao saber que a cigarra tinha produzido várias canções, né? Durante o verão, essa resposta, né? Como a gente, e depois, por favor, cante, essa resposta significa o quê? Letrinha A, que tinha a intenção de ajudar a cigarra. Então, quando as formigas disse, coma com a gente e depois, por favor, cante, esta era uma intenção das formigas em ajudar a cigarra. E no exercício 5, era uma resposta pessoal, né? Vocês tinham que responder se o comportamento das formigas foi certo ou errado em ajudar a cigarra. Então, esta era uma resposta pessoal. Na página 64, então, vocês tinham que observar esta cena e explicar o que esta cena nos faz pensar. Agora, que mensagem que esta cena nos transmite? Então, vamos lá. As formigas nos mostram que para se criar pontes, enfrentar obstáculos e dificuldades, é preciso haver união e esforço de todos, né? Então, este é o maior sentido de uma comunidade. Então, nas formigas, para que elas se tornem cada vez mais fortes, para poder enfrentar os obstáculos, elas precisam o quê? De união e de esforço de todas. Porque se uma trabalhar mais e a outra menos, uma sempre vai ficar sobrecarregada, né? Então, por isso que as tarefas são divididas entre todas. E assim, todas trabalhando em união. Então, na página 65, vocês tinham que traçar o caminho, né? Para encontrar o formigueiro, né? Para levar as formigas até o seu caminho. Então, a Prô vai pegar aqui a canetinha e vai traçar o caminho aqui junto com vocês. Então, ele começava aqui. Deixa a Prô ver aqui no livro. Isso, começa aqui, vira aqui, desce, vira aqui novamente, desce, faz essa curvinha, sobe, contorna aqui, desce e chega até o destino. Então, esta era a ordem, né? O caminho que vocês tinham que percorrer. Então, retomando, vocês vão conferir as atividades. Esta semana nós não teremos tarefa, pois estamos na semana de provas. Então, vocês vão estudar para a prova de língua portuguesa. Então, façam a leitura e o estudo do conteúdo lá no livro, tá? Refaçam alguns exercícios para vocês ficarem com a matéria mais fresquinha na cabeça. Leiam, tá? Bastante a apostila. E amanhã, no Zoom, nós faremos a leitura e a explicação da prova. Então, beijinhos e até amanhã! E amanhã, no Zoom, nós faremos a leitura e a explicação da prova.